Olá, os fundos regionais ajudam no desenvolvimento econômico e social por meio de programas de financiamento aos setores produtivos. Nos próximos quatro anos, o governo federal pretende destinar R$ 121 bilhões para investimentos no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Para falar sobre o assunto, convidamos José Vanderlei Uchoa. Ele é diretor da Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do Ministério da Integração Nacional. Olá, seja bem-vindo à NBR Entrevista. Olá, Carol. Bom, para a gente começar então, vamos explicar, né? Existem fundos regionais e fundos constitucionais. Qual é a diferença? Qual é o papel de cada um deles? Na verdade, os fundos regionais são todos os instrumentos de financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Portanto, nesta nomenclatura, nós incluímos os fundos constitucionais e os fundos de desenvolvimento. Agora, eles têm destinações diferentes, não é isso? Perfeito. Os fundos constitucionais, eles resultam de 3% de toda a arrecadação do IPI do Imposto de Renda. Então, são recursos não contingenciados. Os fundos de desenvolvimento contam com recursos do Orçamento Geral da União, que anualmente destina um determinado valor a cada um dos três fundos de desenvolvimento. Agora, Vanderlei, explica para a gente, né? De que forma esses recursos podem ser utilizados na prática, no dia a dia? Esses recursos, ele tem por finalidade induzir o desenvolvimento regional. Portanto, ele apoia a implantação, a modernização, a ampliação e a diversificação de projetos dos setores produtivos. Também se destinam ao setor rural, apoiando o produtor rural com a sua produção agrícola ou pecuária. Ou seja, vale para a pessoa física e pessoa jurídica também. Exatamente. Nós atendemos prioritariamente o empreendedor de menor porte, microempresas, empreendedores individuais. Parte desses recursos são destinados para o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. E também atendemos o médio e o grande quando se trata de projetos de setores prioritários da economia. Por exemplo, o empresário quer montar uma fábrica de automóveis em uma determinada região. Então, ele pode contar com recursos desse fundo. Isso. Nós temos um exemplo de uma fábrica de automóveis financiada com recursos do fundo constitucional e do fundo de desenvolvimento, em função do grande valor necessário para a implantação daquela unidade fabril. Bom, como é que funciona então no caso dos incentivos fiscais? Qual é o grande diferencial? Os incentivos fiscais, eles constituem também instrumentos de financiamento da política e tem como finalidade atrair investimentos fixos para a produção de capital bruto. Então, através desses incentivos fiscais, aqueles empreendedores ou investidores que quiserem implantar seus empreendimentos na região norte ou na região nordeste, eles poderão contar com redução do imposto de renda, com isenção do adicional de frete para a renovação da marinha mercante, com a depreciação acelerada e outros tipos de incentivos fiscais que vão favorecer quando dá contabilidade dessas empresas. Constitui excelente atrativos para novos empreendimentos nas regiões norte e nordeste. E no caso dos pequenos, qual é o atrativo? Para os pequenos, nós oferecemos taxas de juros diferenciadas, a partir de 4,5% ao ano. Além disso, eles vão ter um período de carência maior e um prazo para a amortização de sua dívida também adequada aos seus negócios. Este público constitui o público prioritário para os fundos constitucionais. Já os fundos de desenvolvimento, eles têm como público maior as empresas, grandes empresas, responsáveis por projetos estruturadores ou de infraestrutura com grande capacidade germinativa de novos negócios. Agora, quem é que faz a coordenação desses recursos? Enfim, como é que isso tudo é administrado? É o Ministério da Integração Nacional que faz isso? A coordenação maior é do Ministério da Integração, mas esses recursos, eles possuem uma gestão compartilhada. Compartilhada entre as superintendências regionais de desenvolvimento, no caso da Amazônia, a Sudã, no caso do Nordeste, a Sudene e no Centro-Oeste, a Sudeco. E além disso, também conta com os bancos administradores, que são Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco do Brasil na região Centro-Oeste. Quem é que faz a fiscalização de todo esse processo? Essa fiscalização é feita pelo próprio banco, que é responsável pelo retorno dos capitais que foram emprestados. Eles assumem uma parcela do risco do financiamento, portanto, cabe em primeira instância o banco fiscalizar. Mas também as superintendências regionais fazem suas fiscalizações. E em nível federal, nós temos a CGU e o TCU, que trabalham também na fiscalização da correta aplicação desses recursos. Bom, você falou em retorno de capital, então só para deixar claro, esse dinheiro não é a fundo perdido, não é isso? Não, absolutamente. Esses recursos, eles são de financiamento a título de crédito. Então, todo e qualquer financiamento concedido tem-se em um período para que seja reembolsado. Bom, dá para fazer um balanço dessa iniciativa, enfim, o que já mudou nas diversas regiões do país com essa política aí? Os fundos constitucionais, eles têm um histórico de 25 anos. Nesse período, foram aplicados mais de 210 bilhões e foram gerados mais de 20 milhões de empregos nas três regiões beneficiárias, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, nós acreditamos que esses fundos regionais, eles constituem um excelente, um importante instrumento da política que permite o desenvolvimento regional no sentido de nós combatermos essas grandes desigualdades que existem entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, se comparados à região Sul e Sudeste. Bom, você falou em comparar as regiões Sul e Sudeste, não tem esses fundos, não? Não, na verdade, a Constituição de 88, que criou os fundos constitucionais, ele estabeleceu a destinação desse recurso às três regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em função da situação econômica e social dessas três regiões ser menos favorecido do que as regiões Sul e Sudeste. Bom, você falou na geração de empregos, mas isso também, a importância desses fundos também melhora, a economia da região, enfim, gera mais oportunidade, oportunidade, por exemplo, para qualificar uma mão de obra, para movimentar a economia, que balanço que é possível fazer? Nós podemos, através dos fundos regionais, apoiar não somente os investimentos, mas também a assistência técnica, a capacitação, a assistência gerencial. Então, é muito importante que, principalmente, o público pequeno seja beneficiário desses fundos e sigam rigorosamente toda aquela metodologia que é aplicada na concessão do financiamento, porque nós não estamos preocupados simplesmente em aplicar o recurso e recebê-lo de volta. Nós queremos que aquele recurso faça uma diferença na região. E isso é muito percebido na medida em que você visita municípios pequenos, onde pequenos empréstimos, pequenos financiamentos fazem uma grande diferença. É uma padaria, uma sorveteria, uma academia de ginástica pequenininha, muitas vezes o primeiro negócio. Então, através dos fundos regionais, você também faz uma inserção deste público, destes pequenos empreendedores na condição de tomadores de crédito. Quem é que mais recebeu incentivos nos últimos anos? Nós tivemos a região Nordeste, com a maior parcela, seguida da região Norte. E o incentivo responsável pela maior parte é a redução do imposto de renda, que isso favorece bastante as empresas, na medida em que o imposto de renda sobre o lucro é reduzido em até 75% daquelas novas linhas de produção que são beneficiadas com o incentivo fiscal. Isso aí é um bom atrativo. Um bom atrativo para novos negócios. Bom, e qual é a região mais carente, enfim, que precisa dessa atenção especial? Quando nós olhamos a distribuição dos recursos dos fundos constitucionais, eu falei no início, são 3% destinados às três regiões. Esses 3%, 0,6% vai para o centro-oeste, 0,6% para o norte e 1,8% para o nordeste. Portanto, a partir dessa distribuição, a gente deduz que a região Nordeste é a mais carente, até porque ali se encontra o semiárido nordestino, onde as intempérias climáticas dificultam bastante a produção de alguma atividade e por isso são destinados mais recursos. Mas aí nós trabalhamos também dentro da política com algumas medidas de convivência com o semiárido para permitir que esses produtores, esses empreendedores que ali se instalam possam desenvolver suas atividades, gerar renda, gerar emprego e manter-se naquela região. Então, esse fundo também tem essa destinação? Também tem essa destinação. Quando nós falamos em combater as desigualdades regionais, nós estamos utilizando um instrumento que terá um alcance muito maior do que o financeiro, do que o econômico, certo? Ele tem um alcance social muito grande. Quantos fundos existem hoje, Wanderlei? Nós temos, para cada região prioritária, dois fundos. Um fundo de desenvolvimento e um fundo constitucional. Portanto, são seis fundos regionais atendendo as três regiões. Bom, há quanto tempo existe essa política nacional de desenvolvimento regional e quais são as metas agora para os próximos anos? A política regional vigente é de 2007. E o Ministério da Integração está já trabalhando na revisão desta política, adaptando as realidades dessas regiões. Em breve, deverá sair com a proposta de atualização do decreto 6047, de 2007, onde se tratam das questões importantes da política nacional de desenvolvimento regional. Nesta revisão, nós devemos contemplar uma melhor governança para o sistema de desenvolvimento regional. Nós devemos buscar recursos complementares para atender às demandas por crédito. Nós devemos buscar outros tipos de financiamento, não somente o crédito, mas também alguns tipos de financiamento mais moderno, como o equity, participações, enfim, que a gente possa atender a todos os setores. Porque hoje, os instrumentos da política atendem somente o setor produtivo. Nós sabemos que infraestrutura, muitas vezes, se dá pelo setor público. E os nossos instrumentos da política ainda não contemplam esse setor. Portanto, essas são algumas mudanças que se pretende implementar na nova política de desenvolvimento regional. Tá certo, então. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, Carla, essa oportunidade de estar divulgando esse importante instrumento do governo federal para o desenvolvimento regional. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações no site do Ministério da Integração Nacional, www.mi.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.